Tem mais uma na pegada do gigante Essa é gostosinha demais, quem sabe solta a voz Tá difícil sem te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Da cama eu passaria o dia inteiro de puxar Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria só se ama, acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora canta! Eu tô sendo solteiro, forçado Bora, né? Eu tô beijando sem querer se beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou palhaço Eu tô ouvindo o som, tenho forçado Eu tô beijando sem querer se beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou palhaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria acaba na primeira hora Tudo que me faz te esquecer Lembra você E agora diga Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer se beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou palhaço Eu tô na bagaceira, mas não sou palhaço Eu tô ouvindo o som, tenho forçado Eu tô beijando sem querer se beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou palhaço Eu tô na bagaceira, mas não sou palhaço Você já foi de A, Z, nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo E não viu fotos, não viu vídeos, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu ovo Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Eu mando um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, quem mesmo nada vê Eu mando um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar o que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Mas o detalhe não escapou do seu ovo Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Eu mando um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar o que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Me apaixone por uma menina Tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu mês Ela é do tipo que acabou A família passa e passa nela uma vez Canta, Fátima, canta! Me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não conseguindo me pisando nela Apaga nela Tô ativizando em cada movimento dela Tu não pega ela Pega aqui Joga, Brasil! Joga! E todo dia eu quero pegar ela Não conseguindo me pisar Eu tô ativizando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é que te pega Olha meu perfeito, viu? Eu tô ativizando em cada movimento dela Não conseguindo me pisar João Edson, C10 Tem que ter gravações Pugindo o cavalo Menino do coração Me apaixone por uma menina Tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu mês Ela é do tipo que acaba Uma família passa e passa nela uma vez Eu caí no corpo dela Galera das barracas aí Agora eu tô apaixonado Joga pra cima, faz a dança, vai, vai, vai Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tudo não pega ela, joga, 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 joga Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tudo não pega ela, ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tudo não pega ela, ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Tô conseguindo me pensar Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Ô, que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinho, a lá coxa encordada Venho preparada Foi no bem curto, meio que começou a trocar Os proibidão e ela começou a jogar Vou mandar uma prova e sangueirão dá pra recusar Bota o rosa língua, amor Vai dançar no babuquinha, moça Me faz esse favor, essa noite eu vou te deixar louca Bota o rosa língua, amor Tá cantando pra te ter uma boca Vai me faz esse favor, essa noite eu vou te deixar louca Bota o rosa língua, amor Vai dançar no babuquinha, moça Me faz esse favor, essa noite eu vou te deixar louca Bota o rosa língua, amor Vai dançar no babuquinha, moça Me faz esse favor, essa noite eu vou te deixar louca É pra tocar, é pra tocar no mar O que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na face, ela costinha importada Vendo preparada Foi no recuo do meio Ela começou a tocar Os proibidão Ela começou a jogar Vou mandar uma proposta, não vai dar pra recusar Bota o rosa língua, amor Vai dançando com a boquinha, moça Vai dançando com a boquinha, moça Vai me faz esse favor, essa noite eu vou te deixar louca Vai dançando com a boquinha, moça Vai me faz esse favor, essa noite eu vou te deixar louca O gás da língua, amor E agora eu digo que delícia Lindo, 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 lindo Chama na planada do gigante É pra tocar no marido Olha que cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de trecha já foi o terceiro E a vi tudo rodando, tô pra lá de ver Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada masculinela O maqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei, chorei Verdade da minha maneira Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Galera, new boy Monta o voo na Minas Gerais Saudade da minha morena Chorei Na toca no faredão É na plegada do gigante Galera da Paraíba Olha que cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de trecha já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de ver Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô em jamborante pensando nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei Diga Diga Na vaquejada eu chorei 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 Saudades da minha morena Chorei Chorei Olha o seu fone Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim a rocha Vai, vai E se quer procurar Procurar Se quer mais fugir Se eu tivesse que ter outra Escuta Joga Se eu tivesse que ter Uma mulher assim a você E a outra uma filha sua Com o olivão ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Se eu tivesse que ter Se eu tivesse que ter Uma mulher assim a você E a outra uma filha sua Com o olivão ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada Tava na França Tava na França Eu não sei quando eu volto Bebendo numa praia Bebendo numa praia e num bar Quero saber o que cês cumprir Debaixo dessa marra Quero te ver E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Se eu não ficasse que ter Se eu tivesse que ter Eu não te trocaria Eu não te trocaria Paga esse seu celular E brinca Na minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais de uma amiga ainda Palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha e tem bebida Sei o que você precisa Nós sós Bebendo numa praia e num bar Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar E por mais que eu tenha Você não é minha vida Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não lidar Mas era a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque a comoda Serve nem pra achar Se cê não quiser nada a sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem nem o temor Eu não sou bagunça Oh, ama pra porra Oh, porra nenhuma Oh, ama pra porra Oh, porra nenhuma Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar E por mais que eu tenha E por mais que eu tenha Você não é minha vida Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não brigar Mas era a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque a comoda Serve nem pra achar Se cê não quiser nada a sério Eu espero que não se arrependa Não tem nem o temor Eu não sou bagunça Se não quer nada a sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem nem o temor Eu não sou bagunça Eu amo pra porra Oh, porra nenhuma Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seu esquecer Quando cê vai vai Complicou ouvindo seus olhos antigos De uma hora atrás Oh, boca que me traz mais Tá na hora de me apresentar Pra suas amigas Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas Que história doida Alarme Abre doida Valia nada Sua batonsada Na minha boca Mordou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas Que história doida Alarme Abre doida Valia nada Sua batonsada Na minha boca Mordou esse cara É menos um Maluco Na noitada Meu zanfoneiro dele Swing now Alarme 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 É impressionante Você fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas Que história doida Alarme Abre doida Alarme 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 Eu tô viciado nessa música E calma, deixa eu respirar um pouco E nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de calmaçoada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Levanta o palco e canta, riu E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser o gostoso Beleza, beleza, beleza E essa música aqui na pegada do GG? Yeah, yeah Beijo, lidão Leão Santana 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 Desse o telhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, pra cima e pra baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o buque-buque sentando pro bravo Vê no chup-chup e babadei olhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o buque-buque sentando pro bravo Faz o chup-chup e babadei olhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tá desvelhado, camarada toda faz o movimento Bate gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, pra cima e na parte de menos baixinho Com amor faz a dança, como é, como é? Faz o buque-buque sentando Vê no chup-chup Vá de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada Geração tic-toc Vai, vai, vai Faz o buque-buque sentando pro bravo Vê no chup-chup e babadei olhado Vê no chup-chup e babadei olhado Vê no sacadinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Essa é do meu amor Essa é gostosa, eu também é Nelson D É o Santana, é o Santana, é o Santana, é o Santana Levanta o copo quem pode beber Quem sabe solta a voz Essa eu tô aprendendo Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Eu te disse adeus, querido, fica Você que se for pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós Todo tanto contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Já disse e me diz Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu te disse adeus, querido, fica Você que se for pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Quem disse adeus, querido, fica Você que se for pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós? Eu não sei Quem é louco entre nós? 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 No cote, cote, acabado Toma, toma, toma Acabado, vai, Santinha Toma, toma, acabado Toma, toma Acabado, toma, toma Toma, toma E vai chamar a galera Gente, vai te enxergar Ou desce, torce Pega ali pra ela Pode avisar pro povo Que eu cheguei de novo Eu atualizei Joga a mão em cima, agora Só falo na segunda O paredão chamando Abri, virei Começa no goti, goti, acabado Toma, toma, toma Toma, toma Só falo na segunda Beijado, barulho, refei O paredão chamando Abri, virei Começa no goti, goti, acabado Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Sim, galera E vai chamar a galera Gente, vai te enxergar Ou desce, torce Pega ali pra ela Pode avisar pro povo Eu atualizei Joga a mão em cima E diz Diz também Só falo na segunda Beijado, barulho, refei O paredão chamando Abri, virei Começa no goti, goti, acabado Toma, toma Toma, desce Diz também Só falo na segunda Beijado, barulho, refei O paredão chamando Abri, virei Começa no goti, goti, acabado Toma, toma 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 Vire acabado 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 Beijo no boca Toma, toma Vire acabado Toma, toma Toma, toma Vista frio Sabe quando a gente termina o relacionamento E sente o alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco E sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já morrei batons Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Santinhas do Léo, vamos vocês! Santinhas do Léo, vamos vocês! Alguém Eu fui um trouxa Sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala quem é pra te buscar Ainda não é tarde Eu já morrei batons Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Mas nada paga a minha saudade Oh Imbalde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Desculpa a cara de pau Eu sou o gás Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que nunca foi falta de amor Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Fala que é sem sino Seri, seri, lady, tonight you will still love you If you call me, baby, love me, well, it's you Seri, seri, lady, when there's comes a nerve Take my heart, don't lose it, you're hurt Seri, seri, lady, tonight you will still love you If you call me, baby, love me, well, it's you Seri, seri, lady I cannot explain, every time it's the same Oh, I feel that it's real, take my heart I've been lonely too long, oh, I can't be so strong Take a chance for romance, take my heart Seri, seri, lady, when there's comes a nerve Take my heart, don't lose it, listen to your heart Seri, seri, lady, tonight you will still love you If you call me, baby, love me, well, it's you Seri, seri, lady, when there's comes a nerve Take my heart, don't lose it, listen to your heart Seri, seri, lady, tonight you will still love you Se você gostar de ver, eu vou ser feliz Sério, sério, sério Sério, sério, sério Sério, sério, sério Sério, sério, sério Sério, sério É sensacional Eu tô na zona de perigo Vou beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa faz a dança, quem ainda lembra? Faz a dança, vai, 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 vai! Vem deprimindo, vai! Que eu tô dançando, dá lá no ar Bora, cabarote, bora, cabarote Chama, chama, chama E vem sentando gostoso do seu propósito Vem, joga de lojinha dele, joga Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede paz, não fala não, meu bem Vem sentando, torcida do meu Vitória Deu três hoje, receita, caralho Vem deslizando, que eu tô gostando Nova Salvador, ao vivo já não me gol Vem sentando, gostou seu propalho Vem jogando, de lá te amei É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Todas horas de perigo, foi beijando minha boca A lateral esquerda aqui, já tá metendo dessa, vai Um, dois, quatro, quatro, quatro Vem deslizando, vai, eu tô gostando Vem deslizando, vem, ela me pede Só fala não, não fala não Vem sentando, gostou seu propalho Vem jogando, de lá te amei É mais ódio gigante, não pode ficar em parado Sente a pressão, sente a pressão Bota pra doer nesse sol inverno Bagucinha ainda pega do fogo Hoje é dia que fica louco Eu já vi que ela tá de olho A bebê tá querendo de novo Do paredão, ela joga o botão De tal para o pão, ela tá pra maldade Balança, 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 já canto, a botão Que ela não quer, ela quer sacanado Du paredão, só não, só não De calcão na mão, ela tá pra maldade Balança, balança, mede dança, Salvador É mais ódio, GG, vai É vô com vô com bota-bota Uísque-gel e Red Bull Balançando a latinha Com gostoso de papo É vô com vô com bota-bota Uísque-gel E Red Bull Balançando a latinha Com gosto de papo É vô com vô com bota-bota Uísque-gel e Red Bull Balançando a latinha Com gosto de nada No paredão ela joga o botão de copo na mão Balança, balança, jogando a pó branca Ela não quer amor, ela quer sangrar Sente a pressão Ao vivo no galinho 2023 Bacucinha tá pegando fogo Hoje é dia de ficar louco Eu já vi que é lata de olho A bebê tá querendo de novo No paredão ela joga o botão de copo na mão Balança, balança, balança Bora camarote, bora arena, vumbora No paredão ela joga o botão de copo na mão Balança, balança, jogando a pó branca Ela não quer amor, ela quer É buco, buco, bota a pó Sábado FM Balançando a latinha com gosto de babá É buco, buco, bota a pó Esse jeito é de burro Balançando a latinha com gosto de babá É buco, buco, bota a pó O whisky jane é de burro Balançando a latinha com gosto de babá No paredão ela joga o botão de copo na mão Ela dá pra maldade Balança, balança, jogando a pó branca Ela não quer amor, ela quer sacanagem No paredão ela joga o botão de copo na mão Ela dá pra maldade Balança, balança, jogando a pó branca Ela não quer amor, ela quer sacanagem Sente a pressão, sente a pressão É mais uma do GG O que é o chão? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau